Vamos lá? Tem quatro formas que você vai, a partir de hoje ou amanhã, no máximo, não pagar tarifa de banco. Primeira forma, você vai, via e-mail, mandar uma mensagem para o teu banco. E eu até digitei o e-mail para deixar prontinho para ti. Então, eu vou dar bem passo a passo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a cópia do e-mail, tá? Esse é o texto do teu e-mail. Boa tarde. Venho solicitar a portabilidade da minha conta corrente atual para modalidade de pacote de serviços essenciais e não mais pagar a taxa de manutenção que vem sendo cobrada. Aguardo o retorno da migração no prazo de 48 horas. Percebe que nesse e-mail eu não estou perguntando se pode? Eu só estou informando que eles têm 48 horas para mudar? É assim que você deve fazer. Você não pede permissão. Você notifica o banco. É uma notificação que você está fazendo no banco, tá? Essa é a primeira forma. Segunda forma, entrar no aplicativo do seu banco e fazer a portabilidade direto pelo próprio aplicativo. Banco do Brasil funciona e Itaú funciona, que eu já testei nos dois, tá? Santander, Caixa Econômica, Bradesco e os outros bancos. Daí tu entra no teu aplicativo e procura lá se tem essa opção. Coisa linda? Segunda opção. Terceira opção. Ligando para o telefone do banco, tá? Ligando lá, você vai procurar o número do telefone e vai ligar. Pega esse aparelho aqui que você tem e liga. Eu quero trocar o meu serviço aí, a minha taxa de manutenção. Eu quero fazer uma portabilidade, uma migração para o pacote de serviços essenciais. E aí, se tu quiser ser mais incisivo, conforme a resolução 3.919 do Banco Central. Aí, eles já sabem que estão falando com quem entende e nem vão ficar de conversinha fiada contigo, tá bom? E a quarta forma é indo na agência e solicitando a portabilidade. E aí, você pode ir lá na agência e falar, ó, fulano, eu não quero mais pagar tarifa, eu quero que vocês façam a alteração aí em 48 horas. E aí, bônus, bônus para você. Se houver resistência e a pessoa, se houver resistência lá do teu banco, você pode ir diretamente no autoatendimento. Isso foi uma dica de um membro da comunidade que fez assim, tá? Não sei se essa pessoa está aqui. Se você estiver aqui, fala, fui eu, Helder, que falei isso para eu dar os méritos para ti, tá? Foi um membro da comunidade que me deu essa dica. Ela fez assim. Ela foi no autoatendimento e com o cartão, ir na opção tarifa e solicitar o pacote básico. Inclusive, vai sair impresso a resolução que eu estou falando para você, tá? Então, assim, você não vai pagar mais. Então, recapitulando, quatro formas de economizar uma fortuna que está escondida na tua conta bancária. Número um, e-mail solicitando para o seu banco a migração para o pacote serviço essencial. Número dois, entrar no aplicativo do seu banco e fazer a portabilidade diretamente pelo aplicativo. Número três, ligando para o Internet Bank. Alô, alô, não quero mais pagar tarifa. Toca para o pacote serviço essencial. Parece o Didi, né? O Didi que fazia assim. Alô, alô, tá? Número quatro, indo na agência e trocando lá diretamente com eles. Coisa linda, galera. Então, a partir de agora, você está autorizado a não pagar mais nenhuma tarifa para o resto da sua vida.